Olá pessoal, eu sou Eugênia Harden, artista plástica brasileira, residente aqui na Itália já há 18 anos e curadora do Intercâmbio Cultural Itália-Brasil. Esta é a quinta parte da exposição virtual Arte Sem Fronteiras, promovida pelo Intercâmbio Cultural Itália-Brasil, que tem como objetivo difundir a arte como instrumento de união entre os povos. A exposição Arte Sem Fronteiras está nas principais plataformas da web, entre as quais o Facebook, Instagram, Youtube e no blog do Intercâmbio Cultural Itália-Brasil. Com a intenção de unir a arte contemporânea de várias correntes artísticas, selecionamos 42 artistas provenientes de diversos países do mundo, criando um diálogo entre os diversos segmentos artísticos da arte atual. Vocês estão convidados a viajar por um percurso da arte sem fronteira, através das obras dos artistas da Armênia, Argélia, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Croácia, Espanha, Holanda, Índia, Indonésia, Inglaterra, Itália, México, Peru, Portugal, Rússia, Senegal, Sudão e Venezuela. Atenção 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu gostaria de agradecer E aí 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 E aí